Olá a todos, esse vídeo faz uma pergunta, quem são nossos adversários? Uma resposta, a gente vai estabelecer aqui que é a pior possível, que é a resposta errada 100% das vezes. E por que 100% das vezes? Pergunte isso a alguém, para alguém na rua, em qualquer lugar, ou pergunte para alguém na sua família, para um amigo, para qualquer pessoa, pergunte. A resposta, se a resposta for errada, será a seguinte, eles darão um único caso, um único adversário. São os ricos, são os opressores, são os donos do mundo, são os empresários, são os sindicalistas, são os da política, são os do lado da política X, os do lado da política Y, os do lado da política Z. Qualquer resposta que tenha como uma única resposta, como seja, só tem isso, a resposta é uma única coisa, está completamente errada. Eu acredito que você deve ter trocentos adversários do qual você nem sequer conhece. Um adversário, por exemplo, é o dodói vindo do País Vermelho. O dodói vindo do País Vermelho é um adversário de todos nós, humanos na face da Terra. Olha que coisa. De repente, nós temos os Estados Unidos enviando milhões para eles, para ajudar, limpar as ruas, basicamente. As vezes podemos ter um adversário que não conhecemos, seja um ser de outro planeta, pode estar vindo um objeto em nossa direção, pode ser nosso adversário. Você, na política, se você pensa que você tem um adversário só, você está enganado. Você tem uma infinidade de adversários. Cada ser humano em potencial é o seu adversário na política. Todos os seres humanos. Então, o maior erro que eu encontro, hoje em dia, é as pessoas não saberem quem são seus adversários. Quem são seus adversários? Você consegue me escrever aí nos comentários, agora que vocês já sabem qual que é a resposta errada? Eu acredito que você vai passar um bom tempo pensando em todos eles, né? Às vezes pode ser até um adversário em uma partida de futebol. Ali tem um adversário. Nesse leque infinito de adversários, eu posso vir aqui e criar alguns deles. E é um grupo da política que sempre o faz. Eu posso dizer o seguinte, os adversários são os ricos. Pois os ricos, eles querem ficar cada vez mais ricos. E para isso, o pobre tem que ficar cada vez mais pobre. Nesse leque de infinidades, eu vou ter diversos exemplos de realmente pessoas ricas, que querem ficar mais ricas, a custa de outras pessoas ficarem mais pobres. E isso é extremamente comum. Só que é extremamente comum entre as pessoas que não ficam ricas. Ou ficam ricas de forma ilícita. Justamente um lado da política. Aquele que adora culpar pessoas. Existe um lado da política aí que adora culpar pessoas, classes, seres humanos. Aquele grupo é responsável por todos os nossos problemas. Quais são aqueles grupos? Os eleitores de certo político. Porque em certo momento, nós temos que dividir a população. Você é responsável pelo seu voto. Então, como você dividiu a população ali pela metade, aí é uma oportunidade muito grande de você criar um adversário, um único adversário para o mundo inteiro. Deixa eu te falar adversários que você tem de verdade e você não percebe. Sede. Você tem sede e não percebe. Esse é um adversário real. Ele foi imposto por Deus, pela Matrix, pelo Universo, o que você quiser supor. Mas é um adversário seu. Todos os dias você sente sede. Aposto que eu falo no sede, você de repente agora lembrou que está com sede. Não? São os dias já estão acostumados a beber pouquíssima água. Principalmente porque não estão muito em movimento. Mas estamos sempre com sede. É um adversário natural. Fome. Fome, né? Fome é um adversário. Fome não é causada por um empresário que estoca comida, não. A fome existe. Ela pode ser aumentada, sim, por mãos humanas, mas em qual sociedade isso acontece? Me digam, uma única sociedade que pense em não alimentar os seus cidadãos. Uma única sociedade que tem prosperado, né? Que pense assim, ah, hoje eu resolvi não alimentar meus cidadãos. Quando isso acontece, é porque eles estão à beira do colapso. É a última coisa que pode acontecer. As pessoas não teriam o que comer. Então me digam, quando é que isso é um adversário orgânico de mãos humanas? Não, é o orgânico por mãos naturais, da natureza, do Matrix, do Universo, de Deus, de quem você quiser. Outra coisa, higiene. Você precisa tomar banho em alguma cachoeira no passado, ou algum rio. Usar água para isso, de alguma maneira. Bom, higiene. É um adversário natural. E olha aí, parte para combater um dos inimigos naturais, que é o Dodói vindo do País Vermelho, é higiene. Também é um adversário natural. E como nós conseguimos tudo isso? É através da centralização, me diga, um país que desenvolveu algo. Não é sempre a livre iniciativa que desenvolve soluções para seus problemas. Então assim, diversos adversários que nós temos, inclusive o social. Nós precisamos de seres sociais, precisamos conversar com outros seres humanos. É parte porque eu tenho um canal, que eu gosto de conversar sobre assuntos como esses. E depois ler os comentários. Para mim, eu acho que é mais divertido para mim do que para vocês. Mas é a verdade. A social também é um adversário. A telefonia. O que eu saiba, a Huawei não cria nada. Eles só copiam tudo o que já foi feito. A Huawei. Agora, que eles inventaram alguma solução para algum problema da humanidade? Não, isso sempre vem de indivíduos. Ah, não devemos investir na área? Claro que devemos. É principalmente quando nós entendemos nossos verdadeiros adversários. Nós temos problemas de saúde. Diversos problemas de saúde para resolver. E vocês têm que torcer para a aposentadoria ser aos 200 anos. Assim a expectativa de vida vai chegar aos 200 anos. Enquanto a aposentadoria for aos 60 anos, a expectativa de vida não vai crescer tão muito não. Assim, se depender do papai Estadão. Papai Estadão. O que acontece hoje é que todo mundo está confuso. Ninguém mais sabe quem são seus adversários. Então, os próprios políticos criam. Na hora das eleições, ah, é a turma dos vermelhos. E eu uso esse termo aqui diversas vezes para expressar um grupo. Uma única cor. E aí descobrem depois que tem muitas outras cores. Só os cinzas são 50 tons, não é mesmo? Caramba! Tem muitas cores aí, né? Muitos e muitos adversários. Então, eu acredito que você tem que se colocar numa posição em que você entende que você mesmo é seu próprio adversário. Suas funções do próprio organismo são os seus adversários, quanto mais os outros. E aí você chega à conclusão que sim, todo mundo é um adversário. O problema é que vai ter um adversário seu dizendo, olha, a culpa é desse cara aqui. E você vai dar todas as suas forças para esse outro adversário sem saber. Então, tudo o que você tem que fazer é começar a pensar em si mesmo. Começar a pensar mais em si mesmo. Como cuidar da sua casa. Como cuidar da sua vida. E as coisas vão melhorando para você. E se melhoram para você, melhoram para a sua comunidade. Se melhoram para a sua comunidade, melhoram para o seu município. Se melhoram para o seu município, melhoram para o seu estado. Que melhora para o seu país, que melhora para o seu mundo, que melhora para o seu universo. É assim que as coisas funcionam. Não é lá de cima. Não é escolhendo qual é a classe que a gente vai eleger amanhã. Qual será o próximo candidato? Ah, vamos colocar a classe dos artistas nas próximas eleições. Sempre vão escolher um subgrupo. Um subgrupo dos adversários possíveis no universo. Para lhe colocar para o Antoche. O adversário principal, quem é na política? Porque todos são adversários. Mas qual que é o seu adversário principal? O meu adversário principal na política são aqueles que pensam, que controlam a mim. Que controlam principalmente o meu bolso. São aqueles que acreditam no bem-estar social, financiado pelo Estado, financiado pelos impostos. Todo esse dinheiro some. Todo esse dinheiro desapareceu. Aonde foi parar a sua aposentadoria? Pergunta lá para o BNDES. Aonde foi parar a saúde? Pergunta lá para a Lava Jato. Pergunta para a Petrobras. Pergunta para as outras empresas envolvidas, as outras 10 envolvidas na Lava Jato. Pergunte para eles. Aonde foi parar tudo o que prometeram, dizendo assim, não, hoje a gente vai ajudar essa classe. Que é o adversário dos que não querem educação, são os empresários. Sempre a culpa é dos empresários. Por quê? Porque eles são indivíduos. Não tem como você salvar um ou salvar o outro. São só indivíduos. Então, eles sempre usam nossos adversários. Eles podem ser analisados como aqueles que sempre usam um único adversário como causa. Eu acredito que existem diversos problemas no nosso mundo. E a solução vem através da tecnologia. A tecnologia não vem através do investimento do Estado. Se isso acontecesse, nós já teríamos colônias no fundo do oceano. Mas o Brasil já tinha conquistado o oceano inteiro. Mas para onde foi parar? E aí, sempre deram pão para o povo. E agora que o povo está assim, pão? A culpa é de quem? De quem parou de dar pão? A bola que sobrou. É para o próximo grupo, para o próximo adversário. E na próxima lição, eles terão outros adversários. E classes. E esse grupo. E aquele grupo. Tem 30 mil grupos para eles escolherem. É um loop infinito. E aí, eles voltam para o primeiro depois. Mas é muito fácil. Agora, eu quero saber qual que é o lado político das pessoas que... E são vários lados políticos. Vários lados políticos. Das pessoas que estão mais preocupadas em... Em que você tenha trabalho. Em que o problema são os sistemas. É o sistema de trabalho. É o sistema de impostos. São os sistemas. Quem são as pessoas que culpam certos sistemas? Hoje, nós temos um sistema de empregar quase impossível. Nós temos um sistema de imposto que não se sustenta. Nós temos um sistema estatal de funcionários públicos que também não se sustentam. Nós temos uma segurança que não se sustenta. Aí, nós vemos completamente a diferença. Então, próximas eleições. Enquanto eu gravo esse vídeo agora, em 2020. Mas, sempre que tiver uma eleição, pense assim. Qual candidato está culpando um tipo de sistema? Não assim, olha, eu quero ajudar a saúde. Mas, não. É o sistema. Existe o A, mais B, mais C. O porquê? O problema na saúde é esse. Nós temos controle estatal sobre o valor dos medicamentos. Será que isso é um problema? Acarreta as empresas não terem investimento. As empresas não tendo investimento, elas não conseguem criar mais produtos. Então, essa é a diferença de alguém que fala assim. Não, a culpa são da classe dos donos de medicamentos que querem vender para você um medicamento caro. É completamente diferente. Ele está culpando classe em vez de culpar o sistema. Então, se vocês gostaram desse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.